Vejam bem-vindos a mais esse podcast. Fala pessoal, tudo bem? Quis fazer um vídeo para ficar diferente. Eu não estou no lugar que eu costumo fazer as gravações aí. Eu falei, vou abrir, fazer um vídeo rapidinho para que a gente já utilize como episódio de leitura de comentários. Se você comentou lá no YouTube no leitura de comentários número 18, eu vou ler agora, tá? E é importante que se você tiver desejo de comentar faça, porque nós vamos ler aqui, eu vou debater a respeito do seu comentário, o que eu acho a respeito disso, minhas opiniões, tá? Eu acho que vai ser muito produtivo se a gente fizer dessa forma. Então mantenha sempre seus comentários, caso você queira. Então cada vez que você comentar num episódio de comentários, eu vou ler no próximo episódio de comentários. Então sempre dessa forma aí, tá? Eu deixei separado aqui já, para que nós possamos ler, né? Ler aqui e juntos a gente comentar. Então vamos lá, o primeiro comentário é do Francisco Fernandes. Oi Paulo, sou Francisco Fernandes. Existem bons mórmons, assim como existem bons ateus ou católicos. Fui mórmon por mais de 50 anos da minha vida. Eu digo, é muito tempo. E vi muita coisa. Agora o que pega bem mal para o mormonismo é dizer a única igreja viva e verdadeira na face da terra. Com o fundador Zé Smith, um pilantra. Não adianta debater com burros fanáticos, sempre estarão certos e em tudo fora da realidade deles não será reconhecido. Fizeram um mundo exclusivista que não reconhece outras realidades ou a verdade fora deles. Francisco Fernandes, obrigado pelo seu comentário aqui. Eu queria só destacar uma coisa. Eu entendo o que você falou aqui. 50 anos é muito tempo. Eu falo quatro décadas que eu passei na igreja, é muito tempo também. Você ficou até mais aqui. E eu sei que você viu muita coisa. Sabe por quê? Às vezes eu converso com pessoas que ficaram um ano na igreja. Seis meses, viram muita coisa já. Então não importa o tempo. Importa a vivência que você teve lá dentro. E é lógico. Eu também concordo com você que existem bons membros. E tem muitos. Eu costumo falar. Ultimamente eu estou falando muito isso para ficar bem claro que os membros da igreja não têm nada de demérito. Os membros da igreja estão lá, fazem a roda girar, estão buscando algo que foi prometido. E eu fiz isso por quatro décadas. Agora, a alta cúpula... Você falou do Zé Smith, do Zé Smith. A alta cúpula do Zé Smith, Brian Young e quem está lá em cima hoje. E aqueles que ficam na alta ali, sempre comandando, jogando o que eles precisam fazer girar para as pessoas abraçarem. É isso mesmo que a gente fala aqui. É dessas pessoas que cometem abusos. A gente frequentemente falamos do Bishop, aquele presidente de missão que foi acusado de assédio. E tem o depoimento dele para as autoridades. Ele confirmando que ele foi num local, parece um porão do CTM, com uma sister. E ali ele pediu para ver os seios. Olha que história ridícula. Totalmente confesso, porque ele confessou. Foi presidente de missão. Presidente de CTM, desculpa. Presidente de CTM. E olha só aonde que chegam essas coisas. Se você não viu o meu episódio a respeito do Bishop, dá uma olhada aí para trás que a gente fala sobre ele. Mas obrigado por seu comentário. E realmente, quem está lá dentro... O que o senhor falou assim, às vezes eles ficam lá dentro que mostram uma realidade e as pessoas não aceitam. Mas é assim mesmo. Você está inserido dentro de um grande todo ali que para você aquilo ali, para mim, foi por muito tempo. Então eu entendo os membros. E não falamos nada deles aqui. Mas essa alta cúpula, cara... Você está certo. Começou lá do que você falou aqui, Zé Smith. Isso aí mesmo, né? Obrigado por seu comentário. Vamos lá. A Sônia Wachtowski. A Sônia Wachtowski. Ela falou uma vez. Espero que esteja pronunciando, sabe? Wachtowski. Caramba, cara. Ela é mão? Porque eu tenho o Velt, né? No meu nome. Depois você comenta para a gente aí a origem do Wachtowski. Isso eu estou comentando certo. Wachtowski. Oi, sou Sônia... Não vou mais falar, passei feio aqui, né? Oi, sou Sônia e tal. Olá, Paulo. E os inscritos, né? Falando oi para todo mundo. Já falei que nunca fui mórmula. Sou curiosa, principalmente em relação a crenças. Sempre questionando. Vocês gostam de café? Acham que tomar café os levarão ao inferno? Paulo e inscritos, tem coisa que fogem da minha intenção de respeitar todas as crenças. E olha que existem milhares de crenças neste mundo que chamamos de terra. Abraços e um café para vocês. Sônia, os mórmons, eles acreditam, né? Que pregam lá dentro que o café faz mal. Para muitas pessoas, não. Vários estudos têm dos dois lados. A maioria fala que o café faz mal, da batedeira, aquela coisa toda. Mas tem muitas pessoas que ajudam no dia a dia. Então, eu não posso entrar nesse mérito, porque uma vez eu falei do café aqui, e tem muitas pessoas. Eu falei de um velhinho, que tomava café o dia inteiro. Ele andava com uma garrafa, mas ajudava a cidade inteira. Eu comentei já sobre isso. Aí todo mundo, não, mas café faz mal, faz mal. Então, o que vocês acham que faz mal e pode fazer mal? Eu até que não sou médico, não sou nutricionista. Então, provavelmente, sim. É o que o médico falou para você, é o que é. Acredite do jeito que for. Mas, para muitas pessoas, é uma bebida cultural. Muitos vão utilizar sempre. E eu vou ser sincero para vocês. Cafézinho de manhã é ótimo. Eu não sabia disso por quatro décadas. Obrigado por seu comentário, Sônia. Você não é membro da igreja, mas você sempre comenta aqui, agradeço, tá? Vamos lá. Outro comentário. Agora é o Evandro. Comentou assim. Meu nome é Evandro. Eu que comentei de meu cunhado, Bispo Mormon, aqui no Rio Verde, Goiás. Paulo, vejo seus vídeos do YouTube. Gosto do seu jeito divertido, irônico e jovial. Acho você uma pessoa inteligente. E eu gosto de filmes igual a você. Paulo, eu tenho várias histórias macabras para contar para você dessa seita Mormon aqui em Rio Verde, Goiás. Esse casal de cunhados, meus bispos mormons, levaram minha esposa por seis meses para a igreja mormon todos os domingos. Eu não fui nem um dia, porque eu sempre fui um cara que assiste vários vídeos no YouTube sobre maçonaria, testemunha de Jeová. Eu já sabia que mormon é uma seita, a igreja mormon. Eu arrisquei muito. Eu planejei tudo. Eu ficava dormindo domingo e minha esposa ia para a igreja mormon por seis meses sozinha. Aí, uma vez, a minha cunhada, esposa do bispo, chegou em mim e disse que os homens da igreja mormon já estavam de olho em minha esposa, aquela seita do inferno aqui em Rio Verde, Goiás, e cheia de pessoas da pior espécie. Tem um, tem uns três que entraram lá porque tem esquizofrenia e eles ficam arranjando casamento uns com os outros. O tempo todo, a seita mormon comandando quem casa, com quem, vida pessoal, tudo, os líderes dos mormons interferem. Aqui, a ala da igreja, ficam falando mal umas das outras, a ala do centro, guerrando com a ala do bairro, nem parece que eles são da mesma igreja. O tempo todo, fofocas e maldades. Por fim, a minha esposa, depois de seis meses, se cansou, eu e minha esposa trabalhando a semana toda e chegava o sábado e minha cunhada, esposa do bispo, chamava minha esposa para limpar a capela. A minha esposa falou, eu não estou limpando nem minha casa. E bolos, eles queriam... Acho que é isso, tá aqui. E bolos, eles queriam que minha esposa levasse bolos, com ingredientes caros. Todo fim de semana, para aniversários de membros e atividades, aí minha esposa apelou e nunca mais foi à igreja mórmon. Desistiu e o demônio do bispo, mórmon vagabundo, e sua esposa, que são meus cunhados, culparam a mim por minha esposa não ter ido mais na seita mórmon. Saíram falando mal de mim, para todos da família, eu falo para todos da família que eu não acredito no polígamo Joseph Smith, que teve 40 esposas, incluindo uma menina de 14 anos. Como é que você chama? Evandro, que o usuário é arroba região 0248, você que fez esse comentário, está aqui registrado. Você falou muitos locais, você não falou nomes, mas você falou cargos, são palavras suas, mas eu queria falar uma coisa sobre o que você falou aqui. Eu identifico muita coisa que você falou aqui em várias outras histórias que eu já ouvi, sabe? Agora, quando você falou que a sua esposa, quando você começou aí, e você não, e depois de um tempo, já estavam arrumando homens para a sua esposa, isso aí é muito sério, muito sério. Eu não falo de membros aqui, não cito nome de nenhum, nunca fiz isso. Mas eu sei que tem pessoas lá dentro com essa cabeça, né? Ah, você está aqui na igreja e seu marido ou sua esposa não, ou às vezes vai o marido e a esposa não. Então, olha, tem pessoas boas aqui dentro precisando casar. Mesmo você tendo uma esposa ou esposo em casa, porque eles querem ver você com alguém do marmonismo juntos. Então, mesmo... Olha só, parece triste de falar isso, e é, né? Às vezes acabam com famílias por causa disso. Acabam com famílias. Porque eles apresentam alguém, às vezes a pessoa pode até se interessar, ah, pô, ninguém é de ferro. Às vezes se interessa e acaba se prejudicando na casa. Mas eles nunca vão assumir essa culpa se isso acontece. Ninguém lá dentro. Ah, você que quis. Que bom que deu certo, que ela não foi limpar a capela, não ficou comprando ingredientes caros para o bolo. E que no fim deu certo. Obrigado pelo seu comentário. Foi um comentário extenso, mas com muita coisa boa aqui, tá? Coisa boa que eu falo, que dá para a gente tirar de exemplo para muita coisa que a gente traz aqui. O próximo comentário é... O Wagner Faustin, sempre comenta aqui, né, Wagner? Comentou assim, Oi, Paulo, eu vou falar uma frase que eu gostaria que você comentasse e diz se isso se encaixa no marmonismo. Vamos ver. A frase é a seguinte. O que acontece dentro de uma seita é secreto. É tão secreto, nem quem sai de lá fala o que acontece lá dentro. É interessante o que você falou aqui, ô Wagner, sabe por quê? Seita é isso. As pessoas brigam demais, às vezes, quando falam, não, a igreja mormon não é uma seita. Tudo que é secreto é seita. O que faz dentro do templo é totalmente secreto, porque se você tem requisitos específicos para cumprir e para entrar, então o que faz lá é secreto. Não é uma coisa que todo mundo pode ver. E não é só a igreja mormon. Vários outros têm esses tipos de coisas secretas. É, muita gente não fala, até quem sai. Sabe por quê? Foi tratado tanto como sagrado, do templo, por exemplo. Porque tem ordenanças até que é fora do templo que não é muito falado na igreja. Guardam lá. O próprio conselho disciplinar é um tabu falar sobre isso. Quando eu falei aqui, todo mundo abriu o olho desse tamanho. Olha, está falando de conselho disciplinar, porque é difícil achar sobre isso. Mas no templo, por exemplo, acontece muita coisa lá dentro. E você vai, às vezes, toda semana, toda semana, por 10, 20, 30, 40 anos. Aí, se você deixa de ir, fixa na sua cabeça uma cultura interna que você fala, é melhor não falar nada. Tudo bem que eu não estou mais lá, mas deixa lá. Realmente fica dentro de você, por fazer parte daquilo, que é melhor você não comentar, então você acaba guardando para si. Uma característica específica e grandemente de que é uma seita. Obrigado para o seu comentário. Espero que eu tenha comentado algo sobre essa frase aí. Flávio Ferreira, sempre comenta aqui também, hein? Flávio Ferreira. Houve um comentário sobre sair da igreja por causa de líderes. Não é nada disso. A coisa vai muito mais além. Só para dar um pequeno exemplo, saber que Joseph contou várias versões da primeira visão, não é o suficiente para abandonar a igreja? vendo que a base da igreja foi a suposta primeira visão que nunca ocorreu de verdade, que trata-se de algo sem nenhuma autenticidade, o resto cai por terra como um grande efeito dominó. E continuou. E você fez outro comentário, né, Flávio? Vou continuar para comentar os dois. Olá, amigo Paulo. Obrigado por ler meus comentários. Também estou com problemas de vista. Trocando as palavras. O que eu quero dizer é que a maioria dos membros não conhece a verdadeira história da seita, corporação, empresa, igreja, brigamita, com muitas outras dissidências e variações. Trata-se de uma história cheia de controvérsias, disputas, mentiras, usurpações, inconsistências e tantos outros absurdos. Na verdade, muitos membros não têm acesso, principalmente no Brasil. A literatura da igreja é inglês. Outro fato que corrobora. Para isso, é não ter o hábito da leitura somado aos livros e manuais da igreja extensos e volumosos. Dessa forma, desencorajando a leitura. Fato é que tudo o que falamos pode ser comprovado basicamente no material da própria igreja disponível na web e está lá. Mas a igreja propositalmente dificulta esse acesso aos membros. Criando esses subterfúgios que citei antes. A igreja, seita, é um grande castelo de areia com muitos problemas. É isto para muitos membros que não sabem ou não querem reconhecer, até porque não teriam como refutar uma vírgula sequer da história, nefasta da igreja. Apenas prestando tal testemunho seria muito fácil. Mas sejamos sinceros, isso não resolve os problemas referentes a tudo que a igreja está alicerçada desde a sua fundação por um homem que caçava tesouros com uma varinha mágica, que mentia e enganava alegando agir em nome de Deus. E isso não pode e não deve ser anulado, simplesmente prestando testemunho. Isso não resolve os problemas. É, Flávio, você fez os dois comentários ali, tá? Na sequência. Obrigado por seus comentários, você sempre está aqui com a gente. Eu queria comentar uma coisa sobre a primeira parte do comentário, que muitos saem da igreja por causa de líderes, mas não é só por isso mesmo. Não é só por isso. Na verdade, nem é, nem muitas das vezes não é por isso. Às vezes você se depara com informações que derrubam tudo que te pregaram lá dentro. Aí fica, para muitos, alguns aguentam ainda, mas para muitos fica insustentável ficar lá dentro. Então, a gente vai falar mais para frente, que eu sei que tem um comentário perguntando sobre a saída da igreja, então eu vou comentar. E a outra parte do seu comentário, Flávio, você falou, é verdade, né? Tem muitas disputas. Eu gostei dessa parte, porque fala palavras da qual eu me identifico, né? Com o que a gente fala aqui, ó. Na igreja, na verdade, existem, como você falou aqui, ó, cheias de controvérsias, disputas, mentiras, usurpações, inconsistências, né? Absurdos, né? Com certeza. Só de saber que a primeira visão, que veio tudo dali, veio a primeira visão, chamou de Efésios, chamou de profeta, traduziu o livro de Mormon, se ela não existiu, acabou ali para frente, né? Não tem mais nada, de verdade. Não deveria ser, mas é aquele negócio, né? É uma história que fica bem contada. E bem contada, unindo com Deus, né? Que é a maioria das pessoas do mundo, né? Quem é cristão acredita. E aí já junta uma historinha ali, tá? E aí acaba as pessoas seguindo mesmo. Mas eu entendo o que você falou, né? O cara que caçava tesouros com uma varinha. Você falou, bem, é isso aí mesmo. A gente contou a história aqui. Isso prova nos próprios manuais. Eu sei disso. Eu tive que traduzir muitos materiais, lógico, para poder trazer, né? Eu li também muita coisa em inglês, para poder entender as coisas. Muitos não falam mesmo em português. Então fica a desejar informações, né? Só o que tem na biblioteca da igreja, tem materiais ali, só para vocês saberem, que tem em inglês e não tem alívio. Em português, na bibliotequinha da igreja, no aplicativo, tá? Ed Rock, 89. Beleza? Vamos lá ver o comentário dele. Fala, Paulo, beleza? Cara, qual foi o real motivo mesmo de tu ter saído da igreja? De abraço? Eu achei que você já tinha ideia do que aconteceu. Ou se você só está perguntando para que eu fale, né? Mas tudo bem, eu falo de novo, não tem problema. Ed, é porque é o usuário seu, tá? Mas eu sei quem é você. Ed Rock, 89. Eu saí da igreja por vários fatores. Eu não consigo falar um para você. Ao longo desse trabalho, desse podcast, eu fui julgado de um monte de coisa. Ah, está falando mal da igreja, não sei o que tem. Mas ninguém vê muita coisa que eu passei que eu vim trazer para cá. Eu não falo mal da igreja aqui. Eu falo as minhas opiniões. Só que as minhas opiniões, elas vêm alicerçadas hoje em dia por muita enganação. Ó, o próprio comentário anterior aqui, cara, você começa a ver realmente materiais de que a primeira visão nunca aconteceu. Aí você fala, pô, eu preguei isso, cara. Não foi nem só nos dois anos da missão, eu preguei essa vida inteira. Aí você acaba puxando por outros materiais, pôr esposas, até abaixo de... esposas de 14 anos, tal. Professor, tiveram filhos com elas lá na Hebra. Eu sei que não tem a poligamia mais hoje praticada na Igreja Mórmula. Cara, mas olha os fundadores e falavam para a gente que é para cuidar de viúvas. Joseph Smith, ele tentou fazer um banco, que falou que o banco seria o mais forte da terra. Faliu em poucos meses, ele teve que fugir, porque ele pegou grana das pessoas e colocou no banco ali, mas utilizou, né? Por isso que ele teve que fugir. Teve o planejamento do atentado ao governador, mandou queimar um jornal porque falaram da poligamia. Olha como os caras, às vezes, eram maus. E é os caras que trouxeram tudo isso à tona. Olha a briganhão, cara. Sabe? Aí eu fico sabendo de todas essas coisas, tendo entregue a vida. Você sabe, eu entreguei minha vida para a igreja. Aí eu fiquei sabendo disso. E as pessoas, sim, não sei qual é a tensão sua de perguntar isso, se é só ouvir mesmo, por isso que eu estou falando aqui, mas tem pessoas que vão olhar para mim e falar, mas só por isso que você sai da igreja? Cara, eu queria só responder isso para mim. Você acha que é um só isso? É um só isso? É lógico que depois de eu pegar e captar essas informações, eu comecei a olhar para trás na minha vida da igreja. Eu falei assim, poxa, primeira visão já não teve, o negócio do livro de Mormon, plágio da visão dos hebreus, assim, coisa que a gente já falou aqui de erros da história. Aí eu olho para trás e vejo que eu me sujeitei a muita coisa, ouvi muita coisa dentro da igreja. Aí eu fico pensando, pô, será que eu precisava passar por tudo isso? Está vendo como um conjunto de coisas, um conjunto de coisas, me fizeram não querer mais estar lá, não faz mais sentido. Eu vou estar em uma aula de doutrina da evangélica, eu sei que eram professores ou pessoas que davam aula muito boas, você conhece, pessoas fantásticas, até outras unidades que eu passei, que você não conhece as unidades anteriores que eu fiz parte. Mas as pessoas fazem de coração, eu já dei, já dei aulas lá de doutrina do evangelho, muitas vezes. As aulas são boas, na parte didática, mas aí vamos supor que eu continue sabendo dessas informações. Aí alguém lá vai dar uma aula, o J. Smith foi um profeta, quer prestar um testemunho, cara, não tem mais. Como eu vou prestar um testemunho de J. Smith sabendo dessas coisas? Então, está vendo? É isso que eu queria. Quando as pessoas quiserem saber, olha, o Paulo saiu da igreja por picuinha, por causa disso, de um familiar que aconteceu alguma coisa, não tem nada disso. É totalmente uma base histórica que eu fui aprendendo, depois eu olhei para trás algumas coisas que eu vivi lá dentro, pô, não fazia sentido viver algumas coisas não sendo real. Está vendo, cara? Isso é o que eu queria que falasse. Porque é a realidade. Quando as pessoas falam assim, olha, esse Paulo virou um mormon, uma ova. Por quê? Por que ele faz isso? Esse é o motivo, sabe? Agora imagina, tente se colocar no meu lugar, aprendendo todas essas coisas, vendo informações que não me ensinaram lá dentro. Já por isso, vendo que muita coisa não fazia sentido ter aturado lá dentro. Aí eu venho e sinto o desejo de falar sobre isso. É as minhas percepções. as pessoas olham com maus olhos. Por isso que aqui é um lugar que você pode clicar e sair, nunca mais aparecer. Fica quem quer, não é? Então, eu espero, Ed Rock 89, que eu estou lendo o seu usuário aqui, espero que eu tenha respondido para você. E que se alguém perguntar para você por que o Paulo saiu, seria muito... É que eu não sei se você vai ter a paciência de falar como eu estou explicando aqui, mas é o que eu estou falando. Seria legal responder. Olha, ele falou da história da igreja. Que teve materiais sobre a primeira visão que nunca aconteceu. Foi várias versões até chegar na mais bonitinha. Ah, o Jeff Smith tentou criar um banco e deu calote em todo mundo. Poxa, ele teve que fugir. Ninguém para para ver isso. Ele planejou o atentado ao governador na época que estava perseguindo os mormons. Isso aí está escrito na história. Fora a poligamia, aquelas coisas. Moça abaixo de 14 anos. E olha que falaram que era para cuidar de viúvas, que ele teve várias esposas. Brigham Ian teve esposas abaixo de 18 anos. Teve filhos com algumas delas abaixo de 18 anos. Será que foi para cuidar de esposa? Está vendo? Seria só legal quando perguntar por que o Paulo saiu da igreja. Para você, Ed Rock 89, meu brother, se alguém perguntar, seria muito legal ter a sinceridade e responder o que eu estou falando. Ele saiu da igreja por umas coisas que ele falou em um episódio de comentários e fala o que eu estou falando agora. Nada contra pessoas, nada contra... É uma alta cúpula, porque hoje a gente sabe que a alta cúpula sabe de tudo que a gente fala aqui, muito mais que nunca nem vão saber. É sobre esses caras que a gente fala. Espero que eu tenha respondido. Eu queria responder isso já. Quando eu li aqui, falei, vai ter seu comentário, eu vou responder. Deixa um comentário aí se foi suficiente ou se faltou alguma coisa também. Se você queria ter ouvido aqui, talvez eu possa ver se eu posso complementar, mas basicamente é isso. Respondendo a sua pergunta. Cara, qual foi o real motivo mesmo de tu ter saído da igreja? Abraço. Expliquei para você e um outro abraço para você. Zoando comana. Zoando? Olha a pessoa aqui. Vamos lá, vamos ler o comentário. Ouvir o Paulo é como fazer uma sessão de terapia. Sabe aquele amigo que você manda uma mensagem e ele responde prontamente? É isso mesmo. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Nossa, você falou aqui. Fiquei super feliz. Na verdade, é uma terapia para mim. Desde o primeiro episódio aqui do Mora Uma Ova, tá? Desde o primeiro episódio. Então, eu agradeço demais o seu comentário, viu? Comente sempre aí. Tem mais um, né? Deixa eu ver. Marcos Alves. Foi sobre isso que eu comentei, Paulo, no outro comentário. Sobre debates com membros ativos. Eles só querem ver o circo pegar fogo. Ah, eu acho que você está falando aqui porque há algum tempo deram uma ideia de fazer debate de membros e não membros. Cara, eu nunca vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Sabe por quê? Aqui não tem nada contra membro nenhum da igreja. Aqui é sobre a alta cúpula. A alta cúpula lá em cima que faz a roda girar, que anda de jatinho, dorme em travesseiro de penas de ganso, que aprovam construção de shopping centers, que trabalham no domingo, que vende bebida alcoólica, que fala para você não fazer nada disso. É isso aqui que a gente fala. Tá? É desses aí. Nunca vou fazer uma discussão de membros com o domingo. Não é o meu objetivo numa nova e nunca será. Pode aparecer um canal, um podcast, o Diabo 4, mas não vai ser comigo. Tá? Mas eu entendi o que você disse. Eu também acho que é só para ver o circo pegar fogo quem dá essa ideia. Então sinto muito. Não vou dar esse show, mostrar esse showzinho para ninguém. Aqui não é lugar disso. Os membros são bem-vindos. Mas se vem para criticar, é melhor que você não assista e saia, né? Tá? É isso aí. Acho que eu li. li todos os comentários. Tá de bom tamanho. Eu acho que deu para a gente conversar bastante. E aí? Como vocês estão, né? Só aproveitando aqui o tempo. Se você ouviu até agora, será que você ouviu até agora? Espero que você esteja aí ainda, né? Me aturando aqui. E faz tempo que a gente não conversa, né? Li os comentários. Eu estou fazendo um trabalho muito forte de terapia. com a psicanálise, né? Assim, não atuando só com a terapia como terapeuta, mas estou fazendo trabalhos, né? Que tem a ver com a psicanálise. Eu estou fazendo a gravação de um programa para um lugar regional. Já falei isso para vocês. Vou tentar alimentar o outro canal, Psicanálise Play. Então fica lá, né? Está paradinho. Às vezes eu coloco uma coisa ou outra, mas ali logo, logo eu quero colocar muito conteúdo. Porque eu preciso falar muito da psicanálise, né? Se você tiver dúvidas da psicanálise, comenta aqui também no episódio de comentários. Às vezes eu comento e linko com alguma coisa que a gente fala aqui. Eu acho que não é perdido. Na verdade, é muito bom. A gente consegue falar sobre isso, sim. Tá? Espero que vocês estejam bem, vivendo da maneira que vocês querem. Esses dias eu estava lembrando quando eu tive o bate-papo com a Glaucia Ceciliato. Vocês lembram da Glaucia Ceciliato? Procure aí, bate-papo com Glaucia Ceciliato. Para quem não ouviu, quem chegou recente. Ela escreveu um livro que chama O Pulsar de Luz, que fala sobre buscar a própria espiritualidade. Ela foi da igreja por muitos anos, décadas. Ela trabalhou nos escritórios da igreja, né? Em Salt Lake. Ela ia pra lá. Ela trabalhou como tradutora oficial da igreja. Ela traduziu o livro Milagre do Perdão oficialmente pro português. Ela trabalhou pra igreja. Hoje ela não faz mais parte. Ela viu o quanto a igreja é uma corporação. Ela viu os caras chegando lá com uma empresa. E aí, ela tem a ideia de ter trabalhado lá que é uma empresa a igreja. E os seus líderes maiores lá da alta cúpula são como empresários, CEOs de empresa. E hoje ela escreveu um livro e tal, e ela fala sobre buscar a própria espiritualidade. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, ó, você agora é um desigrejado? Você saiu da igreja morme? E aí, agora? Tem igreja? Tem igreja verdadeira no lugar? Já falei sobre isso. Não precisa ter uma igreja verdadeira. Por que não é igreja morme? Tem que ter outra. Por que não pode ser como a Glaucia Ciciliato falou? Por que as pessoas não podem buscar a própria espiritualidade ao seu modo? Por quê? Por que não? É uma coisa pra se pensar. Vamos terminar com essa ideia aí, né? O que você acha? Deixa o seu comentário aqui pra que eu leia no próximo episódio de comentários, tá? Obrigado por você que tá aí todo o tempo aguardando. Sei lá quantos minutos que a gente tá falando aqui. Eu não tô com o visorzinho do tempo. Acho que falam bastante já, né? Mas tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.